A TIM também foi protagonista no compartilhamento de infraestrutura. Eu lembro lá da minha época de consultoria, falando com todas as operadoras, o quanto isso deveria trazer de valor para todos, para quem compartilha e para o cliente final também. Então, hoje a TIM já compartilha a rede de acesso com a Oi, temos projetos de compartilhamento também com a Vivo, swap de fibras com quase todas as operadoras, e acreditamos que isso é um modelo muito saudável para o setor. E, quando a gente fala em levar a banda larga, seja fixa ou móvel, para lugares remotos, talvez essa seja a melhor forma de levar a infraestrutura para esses lugares e uma infraestrutura com competição junto. Acho que olhamos também com bons olhos o Plano Nacional de IoT, olhando para o futuro. Acho que a gente percebe a seriedade com que esse tema está sendo tratado. E, mais do que tratar esse tema, acho que é a lição que esse tema nos traz. Então, olhar como o IoT, a internet das coisas, também como um serviço, com algum incentivo para implantação, sem onerar tanto as taxas ou impostos, isso realmente, acredito eu, firme, que vai trazer um diferencial competitivo para o Brasil, vai trazer lições, inclusive, para outros serviços de comunicações. vai conseguir realmente trazer aquilo que o Navarro colocou, um aumento de produtividade das empresas brasileiras, colocar o Brasil em um contexto melhor mundialmente, inclusive. Talvez, finalizando aqui, a gente tem trabalhado duro lá na TIM, mas estamos bastante confiantes com relação ao futuro, bastante otimistas, para falar a verdade. Nosso grande lema estratégico é que queremos ser a melhor oferta de valor para os nossos clientes, o melhor custo-benefício, a melhor oferta com o melhor custo-benefício. E acho que, mais do que isso, é que, quando eu converso com meus pares nas operadoras, o que a gente percebe é que não faltam boas ideias nas operadoras, até porque estamos cercados de um ecossistema super saudável de fornecedores. A grande dificuldade nossa de operadoras é executar, é colocar em prática, pelas dificuldades que ainda temos, sejam regulatórias ou de tributações, porque o serviço de comunicações, serviço de dados, ele vai ser transversal à sociedade, não só às pessoas, mas às empresas também. Então, acho que uma reflexão mais séria nesse sentido, nós estamos totalmente interessados e continuaremos apoiando.